Olá, eu sou o Marcos e esse é o Deck Tech que vai completar o X-Wing vs Tie Fighter, então no caso, o Deck Tech do Tie Fighter, né? Então, para pilotar Tie Fighters nós precisamos do que? Pilotos de Tie, né? Pilotos de Tie, ok? Então nós temos aqui dois pilotos de Tie, ok? Então, o piloto de Tie tem set de vida, o seu ideal tem mais um de dano de distância, mais dois de dano de distância, mais três de dano de distância custam um recurso, um focus, um recurso, um blank, ele custa oito. Então, oito com oito são os dois pilotos, dezesseis. Ele é um personagem, provavelmente deve ter um upgrade para o personagem piloto, que é o piloto de Tie, faz seu sentido, né? Enquanto este dado estiver na sua reserva de dados, seus outros dados mostrando dano de distância não podem ser removidos por um oponente. Olha que espetacular! Você vai ver o que vai acontecer. Quando eu te mostrar o Deck, você vai ver que isso aqui é espetacular. Dano a distância não pode ser removido da sua reserva. Mas o que seria um piloto de Tie sem um bom comandante? Nada. Mais um trooper louco nesse cosmos. Então, para comandá-los nós temos Mauler Mittal, o piloto de galáxia, no caso, o Ala do Vader, né? O Ala do Vader, ele tem nove de vida. Seu dado tem um de dano de distância, mais dois de dano de distância, mais dois de dano de distância, um disrupt, um recurso, um Blank era nove barra doze. Ou seja, ele Elite com oito, oito, dezesseis, com Elite, dá vinte e oito. Ainda só foram dois pontos. Acho que cabe uma conspiração aí, né? Bom, ele é um personagem piloto E após você ativar Esse personagem, você pode Remover os seus dados de veículo, mostrando na distância Para colocar aquele dano em um veículo Em jogo, então Descarte aquele veículo se tiver Dano nele igual ou maior Que seu custo, olha que loucura Meu amigo X-Wing custam dois pontos só Se você fizer isso duas vezes Você é estranho, X-Wing Caraca, moleque Que que é isso, Jesus Bom, você está sentindo o nível do deck Está sentindo o meu deck? Vamos para a mesa Agora ver o deck, depois a gente vai ver ainda Conspiração que cabe, campo de batalha E considerações finais Bom, então vamos dar uma olhada No deck das Tie Fighters Nós temos piloto, precisamos de armas para os nossos pilotos Nossos troopers, e precisamos de naves Obviamente, e trabalhar com isso Então vamos começar pelas melhorias aqui Suporte depois dos eventos, a primeira melhoria que nós temos É o rifle F-11D De custo dois, seu dado tem Dois de dano à distância, custo um Mais um de dano à distância Mais dois de dano à distância Um recurso especial e um blank E tem realocar Se o especial diz Force um oponente a causar dois de dano Aos seus próprios personagens Atribuindo o dano como quiser É, básico dos troopers Que atirem um pouco do teu lado Então o oponente escolhe Próximo é treinamento De custo dois A ideia é melhorar os nossos pilotos Nelitai Somente personagem vermelho Não único Personagem atribuída É de elite Coloque uma segunda cópia De soldado em cena Em cena, não Em sua carta Então dá para pôr Tem duas cópias Nós temos dois pilotos Nelitai Dá para ter o piloto Nelitai Elite Olha que fantástico Isso aí Vai ser show de bala Próximo é o Ala De custo zero Somente personagem vermelho Não é um problema para nós Depois de ativar um personagem vermelho Você pode ativar um personagem atribuído Ou seja A gente tem duas cópias do Ala Se a gente colocar o Ala Nos dois pilotos Nelitai Na hora de ativar o Malormita Você automaticamente Ativa os dois pilotos Nelitai Olha a jogada Se os dois forem elite Olha o estrago vindo aí Gente E aí o Malormita Poderia merecer Um piloto natural Apesar que o piloto natural É uma wing Mas tudo bem Custo quatro Seu Daro tem Mais dois de dano de distância Mais três de dano de distância Dois focos Dois rook Dois escudos E um blank Depois de ativar o personagem atribuído Você pode preparar o veículo É caríssima Mas espetacular essa carta Que você pode de repente usar A black tool Resolver o dado E você prepara o veículo Para jogar de novo Espetacular Então depois dessa Você só pode no caso Liderar pelo exemplo Liderar por exemplo Custo dois Seu Daro tem Um de dano de distância Mais dois de dano de distância Duas faças com focos Um recurso Um blank Depois de ativar o personagem atribuído Você pode ativar Um dos seus suportes Olha que legal Então temos duas cópias A gente pode liderar por exemplo Dois personagens Para liderar por exemplo E aí no caso Ativar o personagem atribuído É um suporte em seguida Aqui nós temos a blaster E onze De custo dois Seu Daro tem Um de dano de distância Mais dois de dano de distância Dois dano indireto Um escudo Um recurso E um blank Realocar É isso Essa arma só tem isso Duas cópias Tem duas blasters E onze Que é isso né O que mais precisa né As armas dos troopers Agora a gente traz os suportes Que é o que As tie fighters né Primeira tie fighter É a tie fighter de primeira ordem Nós temos ali no caso Uns troopers de primeira ordem Então faz sentido Essa viaja um tempo Custo três Seu Daro tem Um de dano de distância Dois de dano de distância Três de dano de distância Custa um recurso Um disrupt E um especial E um blank O especial diz Remova todos os escudos De todos os personagens De oponente Pelas barbas O profeta Se os oponentes Tentarem se defender Vai rodar com o especial Aí hein Black 2 A nave do Mauler Me too Custo três Seu Daro tem Um de dano de distância Dois de dano de distância Três de dano de distância Custa um recurso Igualzinho O começo do tie fighter Na primeira ordem Só agora tem Dois de dano de direto Um disrupt E um blank Enquanto esse dado Estiver mostrando Dano de distância Aumente seu valor em 1 Se você apontar Mauler Me too Ou seja Olha que loucura Se eu caça na nave E o Mauler Me too Estiver na mesa Vai ser um estrago Vai ser um estrago absurdo Agora nós temos Aquela nave Tie fighter Temos quatro Tie fighters Na mesa Custo dois Se o Daro tem Um de dano de distância Mais dois de dano de distância Dois de dano de direto Um disrupt Um recurso Um blank Parecido com O Mauler Me too A Black 2 E os outros Tem emboscada Essa nave Você pode incluir Até quatro cópias De suporte Em seu deck Após jogar Esse suporte Procure em seu deck Para uma cópia dele Revela E adicione a sua mão Embaralhe seu deck Ou seja Você joga uma Pega a outra Joga uma Pega a outra Meu que loucura Ou seja Vai ser rápido E conseguir essas tie fighters Tem que começar Pelo menos com uma na mão Depois as outras vem Eventos Acabamos melhorar Suportes Vamos ao evento Primeiro evento Nós temos uma extra tática Duas cópias Custo um Aponte o personagem vermelho Não é um problema para nós Para realizar Até duas ações extras Isso pode dar um estrago Amigo Que vai ser ruim Custo um A melhor defesa Cause três de dano Em algum de seus personagens vermelhos Para remover até dois dados De um oponente É um perigo São troopers suicidas Pode ser tie pilots Suicidas Custo um Temos duas cópias Flanquear Jogue somente Se você tiver mais personagens Preparados do que o oponente Remova um dos dados Desse oponente Então Carta clássica Desde a primeira coleção Já teve uma reimpressão Encurralado Temos duas cópias também Custo um Aponte o veículo Para remover um dado Temos remoção 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 Ou seja Tem bastante remoção aqui Contra ataque Temos somente uma cópia Custo um Remova um dos seus dados Para remover um dado Mostrando na distância Corpo a corpo Ou indireto Mais uma remoção Mais uma remoção Só que você tem que perder Um dado no meio Aquele blank básico Que de repente Um piloto de tie pode tirar Você remove ele E remove o dado aqui Eu trocaria essa carta Por mais uma dessas Mas infelizmente Nós não temos Seríamos obrigados Mas se você acha que vale Quem sabe a gente não faz isso Formação de ataque De custo um Aponte o personagem Vermelha Para resolver um dos seus dados Que não seja de personagem Aumentando seu valor Pelo número de cópias De esse dado Na sua reserva de dados Incluindo esse dado Então vamos lá Digamos então aqui Que o tie-fi Você vai resolver esse dado aqui O tie-fi Você tirou dois danos direto Resolver esse dado Tem que resolver esse dado Dois danos direto Ele vai dar dois danos direto Mais Aumentando o seu valor Pelo número de cópias De esse dado Na sua reserva de dados Incluindo essa Digamos que todas as tie-fi Estejam na reserva de dados Todas as quatro Dois Mais A cópia de dados Ou seja Dois mais quatro Seis de danos direto Mais né Meu gente Jesus Seis de danos direto É bastante dano É bastante dano Não é tanto quanto A X-Wing Mas é dano É bastante dano E o último evento Vamos concluir o deck Destacamento de custo 1 Ative qualquer número De seus suportes E personagens não únicos Olha aí Será que vale a pena Manter essa carta? Porque a gente tem o Ala Né O Ala Tem que ver se o Ala vem Né Até compensa no caso Né O que vocês acham? Por favor Deixem nos comentários Bom Esse aí foi o deck Você já viu Já viu o que está preparando? Já viu como é que está a situação? A gente só tem dano Na distância Não dá para remover Dano na distância Se o dado desse rapaz Se estiver na mesa Você pode remover É Um dado É Um dado de veículo Mostrando na distância Para colocar o dano Ou seja Você tem Você tem 2, 4, 6, 7 veículos Com dano na distância Você pode remover Um dado desse No caso Para pôr Ou seja A cada 2 rodadas Você pode triumar X-Wing Fácil Isso se o motorista O piloto da X-Wing No caso O motorista De genuar a X-Wing Já não tiver Colocado a X-Wing na mesa Com aquela carta Que coloca um dano Nela Ou seja Colocou Mas um dano Já era Aquele abraço Bom gente Então vamos fazer o seguinte O que eu preciso Agora para completar Temos 28 personagens Conspiração Que nós temos É ganhando terreno Vamos piorar mais A situação ainda Adicione 2 Essa conspiração Custa 2 Então ou seja Com os 28 Deu 30 Perfeito Ela faz o seguinte Adicione 2 Ao valor dos seus dados Rolados Para disputa No campo de batalha Durante a preparação Do jogo Então a ideia É ganhar o campo de batalha Qual é o campo de batalha? O campo de batalha É o cais de atracagem Na finalizer Na finalizer Ok? Que ao reivindicar Esse campo de batalha Você joga um suporte De sua mão Ou da pilha de descartes De menos do seu costume Ou seja Digamos que Qualquer motivo que seja Você descartou Ou perdeu Foi para o descarte De sua nave Você pode trazer A nave do descarte Reduzindo seu custo 1 em 1 Quando você reivindicar Esse campo de batalha Meu amigo Que que é isso Jesus? Que que é isso? Bom Eu achei que Esse deck Está bem fechado Bem fechado Talvez eu trocaria Só o contra-atacar Com mais uma formação De ataque O que que você acha? Você acha que tem Que tirar alguma coisa? Tira o rifle F11D mesmo Vai por mais alguma remoção Ou alguma coisa Para gerar recurso Que a gente vai precisar Recurso Que tem muita coisa Pesada aqui O piloto natural É caríssimo E não tem nada Que gerar recurso A não ser que se tire Nos dados Eventualmente Que sai recurso Mas não é a proposta Então Você acha que a gente Pode remover alguma coisa Para gerar Colocar algo Que gerar recurso Mais rápido Para acelerar O processo de entrada Das coisas? O que que você acha? Por favor Deixe no comentário Hoje a gente vai tentar Fazer o possível Se eu pedir nos comentários Como a gente já fez anteriormente Em partidas anteriores Em deck tech exteriores Também Ok? É isso O próximo vídeo vai ser O embate épico Que vai lembrar os antigos jogos Que o Pedrão é fanático Que é o X-Wing Versus o Starfighter Então vamos ficar assim Então gente Curta esse vídeo Se inscreve no canal E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON